Fala galera do portal High Speed Brasil, eu sou Gustavo Ariel e a gente veio hoje aqui na Granja Viana mostrar como é que foi a segunda etapa do Lesmas do Kart, confiram aí E o que me faz, é o que me faz sorrir Só dela eu preciso, se ela é meu vício Só com ela eu vou mais além, a dose do veneno dela não encontrei ninguém De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui De um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz, é o que me faz sorrir De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui De um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz sorrir De um jeito diferente, liberta minha mente, que já não está, já não está aqui De um jeito diferente, invade a minha mente, é o que me faz sorrir A dose do veneno É o que me faz, é o que me faz seguir Sem ela eu não vivo, só dela eu preciso Só com ela eu vou mais além, a dose do veneno dela não encontrei ninguém De jeito diferente, liberta minha mente Que já não está, já não está aqui De jeito diferente, invade a minha mente É o que me faz, é o que me faz sorrir Só dela eu preciso Sem ela é meu vício Só com ela eu vou mais além, a dose do veneno dela não encontrei ninguém De jeito diferente, liberta minha mente Que já não está, já não está aqui De jeito diferente, invade a minha mente É o que me faz, é a dose do veneno Fala galera do Portal High Speed Estou aqui com o Júlio Reis, vencedor da segunda etapa Do Lesmas do Kart na categoria Iniciantes Fala um pouquinho de como foi essa corrida aí Júlio Bom, a corrida foi uma corrida um pouquinho tensa Foi disputada E eu estou iniciando hoje aí no Lesmas dos Kartes E agradeço a oportunidade de estar participando aí E é isso E como é que foi a corrida lá Muitos Kartes, né 35, 36 Kartes aí Como é que foi ali disputar no meio do pelotão aí E depois você ficar sabendo que você conseguiu essa vitória aí na Iniciantes Exatamente, né Tinha 35 Kartes E eu consegui largar entre Larguei em décimo, né Então eu consegui entrar no meio do pelotão da frente E fazer uma boa corrida É isso aí Júlio, parabéns Até a próxima etapa aí E é isso aí galera Júlio Reis para o Portal High Speed Fala galera do Portal High Speed Agora estou aqui com o Antônio Pepperoni Vencedor da segunda etapa Do Lesmas do Kart na categoria Graduados Conta um pouquinho aí Como é que foi essa corrida aí Foi uma corrida muito difícil, né E a gente viu que você Deu bem aí com a pressão, né E conseguiu levar essa vitória aí Não, foi bem divertido Acabou pegando muito retardatário Mas no final deu tudo certo O Kart ajudou também E é isso aí O que você achou do campeonato, né Andar com muitos Kartes assim nesse calor Numa pista tão técnica Quanto a Granja Vieira, né Pista bem estreita, né Pra passar os retardatários também Qual foi a sua estratégia aí Pra conseguir essa vitória Não, eu quis tentar me manter O mais calmo possível Pra mim é Não rodar Não acabar Acabando com a minha corrida E é isso aí galera E o que você espera aí Para as próximas etapas Vai correr o campeonato inteiro O que você achou do grupo? Não, o grupo é bem legal E eu também ainda não sei Se eu vou correr o campeonato inteiro Que tem que ver com o meu pai É isso aí galera O pai manda em tudo É isso aí galera Antônio Pepperoni Para o Portal High Speed É isso aí galera Vocês acompanharam a segunda etapa Do Lesmas do Kart Aqui na Granja Viana Muita disputa Grandes pilotos aí correndo Muitos Karts na pista E é isso aí galera Até a próxima Eu sou Gustavo Ariel Para o Portal High Speed Muitos Karts na pista E é isso aí Muitos Karts na pista E é isso aí Muitos Karts na pista